O facto é o meu filho. Já agora a vossa companhia funcionou a pensão de tudo. O facto desta pica é uma especial ideia. Olhem-se aqui mais uma piquinha que apanhou o experimento. O seu primeiro ação a rica votar. O povo da franguesia que está a pagar. Nós, bem, deste prato é gostinho. Vai dar-lhe uma piquinha que apanhou o experimento. Estão a ver que eu gosto muito de pedir. As despesas da igreja vão aumentar. Vais aumentar? Posso fazer pão? Isto é uma coisa que nunca toca. Não acaba. Até lá do debaixo do galafão cheiro. Veio como é foda. Procura da missa que eu souberá. Nada mais que desliguei. Foda-se. Foda-se. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, nosso senhor, perdoa-me, por favor, viraram-me a limpar desta maneira. E eu sei que é um branco reto, mas é que eu nunca fui tão bem tratado, toda a minha vida entendei. Meu pai, não gostei! Senhor Papa, vais trazer esta galinha para o senhor fazer uma quenjinha agora para os dias na festa. Obrigado, irmã. Olha, seja para as alunhas. Seja. Eu escolhi-me para saudar as tuas galinhas e a mim para comer o que eu já falei a este. Sabe-te? Padre Esteiro. Bom dia, Padre Esteiro. O meu nome é Francisco Alvá. Traba-te aqui esta recheada de meios de cabrinho. Prova-te na punhada que pode só amar. Oh, Ana Francisca, muito obrigado. Olhe, eu peito o juízo de bombeiros nos listes. Deus se lembre, tu dá mais um guiado? Não precisa-me mais água aqui. Oh, saco-teu? 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 Para o juízo, travo aqui os cobritos. Acredito que são bem pesquinhos. Foram tratos agora da capoeira. Obrigado, irmã. Não há sapo como tu. Mas as tuas galinhas devem ser bem abertas do pulpo, pois não? Oh, Nosso Senhor! Tu já viste o que é que eu meti neste anel? Eu na semana passada foi pequeno e ninguém me dava, não. Tendo, então como tens passado? Olha, já temos padres na nossa beijaria. O baite-se está arrancado para o domingo na missa do meio-dia. Quanto ao padre que aqui veio parar, é um padre que veio do ultramar. Um coração cheio de ternura. Olha, podes acertar que o povo não o canse de o gabar. Ele é uma santa criatura. É um padre que eu entendo. Ele tem mesmo olhos de sangue. Já o disse mais de uma vez. Pronto, então cumprimentes para lá e não te esqueces que ficamos cá à espera de vocês. Ah, seu padre, tenho aqui um joaquinho inteiro. É que mandava-me isto por uma semana no dia. E ainda sei porque a pessoa quer que faça bons dinheiros. O outro padre mandava-me para o bispo, para a terceira. Para o bispo? É, o meu bispo não me sou de dinheiro. Veja, não é isso que vou-te fazer. Qual dá? Não vai-te dizer para esse dinheiro. Comprou um barril de bicho, hein? E não tem nada a usar a costurinha. E olha, seu padre, tem tantas pessoas para conversar. Estão mais perto de seu padre da questão? Olha, vai lá para conversar o meu barco e vou lá comprar o bicho. Ah, seu padre, deixa-me que eu conversar em dinheiro. Ah, seu padre! Amor, e que hagas aquelas que eu quero instalar em dinheiro? João, vai lá para o meu vinho e eu vou começar aquelas ervas. Ah, seu padre! Não sei o que vai ser! O seu carro é uma coisa mesmo! É que eu digo que queres trazer, mas o João cai na baixa. Alemão, duas pingas! Será que deixe-te perto do ar? Ah! Não é a marca da razão de duas galinhas. A peça galera e a vela diz que é preciso de mais de guerra! É que eu tomei toda a menina! O que eu preciso de um instinto! Ah, por ótimo, mas as galinhas das tuas mães ligam isto! É que se tivesse um lugar de estar bem! O que é que o Papa desperdou esta sentação? Sim! Ponto à Alemania, três dias ao Rio. Sempre a melhor expressão. Está a vir tudo! E para obter-se a salvação e livre-se-feiras à gloria, dia-se que dia não, bom, perdoe-se que o camarão ia fazer para a coleccionista. O que você faz? É que você faz! Muito obrigado, sim, não sei se você quer fazer para a coleccionista. Você não pode fazer para a coleccionista. Sim, sim. Então, você pode fazer uma coleccionista para a coleccionista? Sim! Se você faz uma coleccionista! Quem é que o bom faz a referência dela? É filho de João Pardal. Encontramos-se uma vez no meu pintal e não assisti à tentação. Ai, Miquel! E se eu dei teus pecados, que arrasa a água vai ficar infeliz. Obrigada, Eduardo. Será que você é formulada do mal que diz? Estou sem brincar. Vemos lá uma adeira cheia. Então, dá-lhe um barilho bem cheio e lhe passaste. Acho que não vai ser. Eu vou fazer uma oração acerta-se frio, que o tempo vai ficar solto. Quem? Para disto? Uau! E tiro o ramo interno! Se o bicho for bom, eu tenho que acercer que tu vais salvar. Uau! Isso não vou! Tu não for bom? Tu vai lá na igreja para mim te ver! Tchau! 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 É um cartão de terceira, sem cá estar. Isto já nos está a dar o apesar. É que a hora do passado está a chegar, sempre não apagar o avião. Ano, eu fui à beira em instantinho, guardar o sofá de armadinho. Acho que, ao mar ao mario que venho, ele foi a melhor que a gente tem. Ah, homem, eu acho que eu estou todo dia em casa fechada. Não vi vinho nenhum na minha frente. Mais uma palavra. Certeza absoluta. Que isso aí eu fui a andar puta com o muro.